Discutindo com a câmera aí, ó. É o Bin Laden. Bin Laden é brasileiro, ó. Olha aí, ó. E aí, ó. O Bin Laden tá acomodando tudo aí, ó. O Bin Laden tá acomodando tudo. Olha aí, ó. Olha isso daí, ó. Esse cabeludo aí, ó. Dizem que tá com a faca aí, ó. Camisa do Brasil. Outros sentados aí, usando pedra. Olha só a outra camisa do Brasil aí, ó. Comendo um pedaço de pão. E os outros aí, usando pedra aí, ó. Rapaz. E o câmara tá sendo intimidado aí, ó. Essa daí tá só de shortinho. Tira o teio na Cracolândia em São Paulo, pessoal. Veja só as imagens aí, ó. Quantas pessoas aí, ó. No meio dessas pessoas tem advogado, tem engenheiro, tem todo tipo de gente, olha só. Mais...